Fala pessoal, tudo bem? Deio Tambasco falando. Hoje é sábado, dia 1º de dezembro. Hoje vai ser um dia muito agitado, então já estou gravando o meu vídeo logo cedo. Pode ser que você tenha acesso a ele um pouco mais tarde por causa da edição, do upload para o YouTube e tudo mais. Estamos também pelo podcast, eu gravo aqui pelo celular mesmo, na plataforma chamada SoundCloud e ela mesmo já reposta para os outros agregadores de podcast. Então você pode seguir em outros lugares também. Podcast é legal porque você pode trabalhar ouvindo podcast, eu tenho pessoas que ouço todos os dias. Tem gente que eu faço uma maratona, igual você faz no Netflix, eu pego lá um Conrado Adolfo, um Érico, um Jerônimo Temer, um Tony Robbins e saio ouvindo o dia inteiro. De repente eu escolho um cara e falo, hoje eu vou ouvir esse cara. Eu vou lá no primeiro podcast dele, saio ouvindo até acabar. Isso às vezes leva semanas, mas não tem problema, eu faço essa maratona para poder atualizar e aí eu vou ouvindo o último de cada um dos caras que eu gosto. Mas hoje eu queria falar sobre um tema, sobre como é ser um pastor. Me fizeram essa pergunta e eu não vou fugir. Estou aqui no reparo, mas estou no quarto da minha filha, para fazer a coisa rápida e funcional. Eu sentei aqui perto de um cantinho do quarto dela, mas o mais importante que eu tenho para você é esse assunto de hoje. Nós estamos nesse sétimo dia de daily, até aqui, estamos conseguindo fazer graças a Deus e eu estou feliz, porque isso é um aquecimento. Eu quero entrar no ano de 2019, super alinhado com esse propósito de fazer esses vídeos diários e a gente vai fazendo esse aquecimento, pegando um formato, o que a gente quer fazer é da forma mais natural possível. Então eu já peço logo no começo do vídeo que você curta o vídeo, no podcast, não sei como é que faz isso, mas você pode me seguir no podcast. Curta o vídeo, compartilhe, ative a notificação, porque aí quando eu lanço o vídeo você recebe um e-mail, fica mais fácil. Você já vai saber o tema que eu estou falando e tudo mais, tá bom? Então, mas vamos lá, me perguntaram como é ser um pastor. Primeiramente, não muda nada na nossa vida se continua sendo a mesma pessoa, mas tem algumas coisas na questão de percepção. Algumas pessoas te percebem como um pastor, algumas pessoas te reconhecem como um pastor, passam a te respeitar como tal. Às vezes você sente uma coisa um pouco até forçada, mas o que importa é o jeito que você se percebe, tá? Não adianta você querer ficar forçando uma situação onde as pessoas te chamem de pastor. Pastor Déio, pastor Déio, eu fico feliz, porque isso é respeito. É uma maneira de você respeitar, é você colocar o cargo ou a função da pessoa antes do nome. Por exemplo, professor Ricardo, não é? Mas eu acho que acima de tudo eu não sou o pastor Déio, eu sou Déio um pastor, porque eu continuo sendo o mesmo Déio de sempre. Eu fui ungido há dois anos atrás pelo meu pai, pastor Silas, e pela minha mãe, pastora Nilda. Foi inclusive a realização de um dos sonhos dela e eu, graças a Deus, pude proporcionar isso para ela. Foi no tempo de Deus, no tempo certo, Deus sabe o que faz. Mas sobre o que eu falei no começo, algumas pessoas, talvez por orgulho, pessoas que convivem com você, conviveram com os teus erros, ou convivem com os teus erros, tem dificuldade de te reconhecer como um pastor. Talvez porque pensam que um pastor tem que ser aquele cara perfeito, mas perfeito só Jesus, não é? Então, eu sou aquele tipo de cara que não é porque eu me tornei um pastor que eu vou deixar de transparecer os meus defeitos. Quem me conhece, conhece como eu sou, sabe das minhas virtudes e meus defeitos. Gosta de mim ou não, pelo que eu sou e não pelo que eu me tornei. Isso é importante, você já percebeu desde já. Agora, o mais importante é como você se percebe, como eu falei. A tua postura tem que ser de acordo com aquilo que você entende por você. Se você se entende como um pastor, haja como um pastor. E o que é um pastor? Eu vou colocar aqui na frente o que é o meu pensamento sobre ser um pastor. Não quer dizer que eu seja tudo isso, mas o meu entendimento, aquilo que eu entendo, até pelas pessoas e pastores com quem eu convivi, não é? As pessoas gostam de dizer que um pastor é uma autoridade. O pastor, ele não é uma autoridade. O pastor tem uma autoridade, se ele fizer por merecer. Porque autoridade é a questão de você não ter que dar ordens para as pessoas. Quando você é uma autoridade, a pessoa tem o prazer de servir. Até porque te servindo, ela está se servindo e fazendo a obra de Deus também. Respeitando alguém constituído pelo Senhor. Um pastor, o que é ser um pastor? Vamos lá. É teixeiro de ovelha. Ponto número um que eu coloquei aqui. Se um pastor não convive com suas ovelhas, como é que pode ser chamado um pastor? Isso me leva ao último ponto. Ser pastor é ter um chamado, não um cargo. Às vezes a gente se entende como um cargo. Agora você, digamos que eu seja a autoridade máxima dentro da minha igreja, da minha instituição. Então eu vejo um grande amigo meu e falo, vou promover esse cara. Você agora é um pastor. Então eu não vejo dessa forma, respeito quem entende dessa forma. Eu só estou colocando a minha forma de ver as coisas. Eu entendo como um pastor o mais servo do bando. É o cara a ser seguido, desde que ele entenda a responsabilidade dele nisso. É o cara a ser seguido. Mas ele é o cara que serve. Ele proporciona as ferramentas para que os seus seguidores possam servir melhor. Não é simplesmente falar, lava meu carro. Não. Vamos juntos lavar todos os carros. Você entendeu? Vamos lavar o teu carro. É aquela coisa da gentileza. Não é lava meu carro. É vamos lavar o teu carro. Com certeza de volta a pessoa vai dizer, tá bom pastor, vamos lavar o teu também. Não tem nada a ver com o que eu estou falando. São exemplos. Eu acho que o pastor não usa do seu cargo, da autoridade, para benefício próprio. E sim benefício dos outros. Ponto número dois. Amar as pessoas. Se o cara não gosta de pessoas, eu pus gostar de ajudar também. Você precisa amar pessoas. Você precisa ter empatia. Você tem que ser apaixonado, não por problema, mas por resolver problemas. Se você vê uma pessoa triste, você está incomodado. Se você está vendo que as coisas não estão bem, você não vai simplesmente julgar, criticar, condenar. Você vai se colocar para servir. Para ajudar. Às vezes a pessoa não te percebe como uma solução. Então ela não vai se abrir com você. Isso você conquista com o tempo. Teve um dia que eu estava triste, porque, vamos dizer, entre aspas, meus liderados não estavam sendo liderados por mim. Talvez eu não tivesse conquistado o coração dos meus liderados. Aí entra uma série de fatores. O orgulho da pessoa que não te reconhece. Geralmente os teus amigos, vai ser difícil eles olharem para você e falarem, poxa, eu te reconheço como um pastor. Que bom. É muito mais fácil você reconhecer uma pessoa que você já conheceu ela sendo um pastor. Por exemplo, as pessoas que me conhecem hoje, eu dei um pastor. Elas já vão ter um outro olhar a meu respeito. Mas o cara que conviveu comigo desde sempre, vai ser difícil para esse cara, de um dia para o outro, me respeitar como um pastor. Entende o que eu estou falando? E eu não tenho problema com isso. Já tive problema com isso. Até um dia que eu fui ministrado mesmo, exortado por um grande amigo e uma autoridade de Deus sobre a minha vida, o pastor Ludwig, que é do Rio de Janeiro. A gente tem uma convivência, às vezes distante, mas o nosso coração está muito unido, que é a igreja IDI, lá do Rio de Janeiro, Beite, Tefilá e Exua. E a gente conhece como BTY, desde sempre, do Rabino Eduardo. E a gente tem uma história, faz mais de 10 anos que eu sigo esse pessoal e, de repente, qualquer dia eu vou fazer um daily falando sobre o IDI e também sobre como surgiu esse nome. Ludwig veio parar aqui no meu escritório, a gente orou até que Deus deu o nome para a gente caminhar junto. A gente caminha junto, distante, mas a gente está ligado no ministério. Bom, voltando para o assunto, eu aprendi com o Lud que, maior do que o pecado do Adutério, Davi desrespeitou a Deus quando ele fez um censo. Porque Deus não queria que ele contasse o número de pessoas que estavam com ele ou não. E quando Davi fez o censo, desobedecendo a Deus, na verdade ele estava duvidando do poder de Deus. Ele estava com medo de ter poucas pessoas para poderem guerrear. Ah, eu sou louco por filme de guerra, filmes antigos de vikings, essas coisas, eu gosto de todos, assisto tudo. E a gente vê como é a preocupação com o número de soldados. Davi era um homem, Davi era um rei, ele se preocupou, mas Deus tinha falado para ele não se preocupar. Então, acho que acima de qualquer coisa, um pastor, ele deve focar em quem está do lado dele. Não se preocupando com a quantidade de pessoas que estão do lado dele. Eu estou falando isso para vocês e tudo isso aqui responde essa pergunta. Como é ser um pastor? Como tem sido a experiência de ser um pastor para mim? É tudo novo, tá? Eu já exerço uma função pastoral há mais de seis anos, posso colocar mais de dez. Tem pessoas que andam comigo, caminham comigo e nessa caminhada a gente tem procurado ajudar, discipular, apacentar. Então, a única coisa que mudou de dois anos para cá é que eu ganhei uma carteirinha com o nome de pastor. E fui ungido, isso faz toda a diferença. O óleo sobre a cabeça, a unção e o reconhecimento diante de Deus. É como um casamento, você faz diante de Deus, dali para frente você é reconhecido como tal. Se você se percebe, é o mais importante. Agora, tem gente que precisa ser reconhecido pelas pessoas. Aí fica se afirmando, fica às vezes se impondo. Margaret Thatcher, se eu não me engano, diz que o poder é como uma dama. Se você precisa ficar dizendo que é, então você não é. Então, acima de eu, eu descansei nesse sentido. Eu acho que conforme o tempo foi passando, a poeira baixou e agora eu não me vejo como outra pessoa. Eu não me vejo mais com a possibilidade de não ser um pastor. E agora eu tenho a responsabilidade, por ser um pastor, de desenvolver o meu papel e desempenhar o meu papel. Sinto que ainda, sabe, eu acho que sempre vou achar que não estou pronto, né? Mas se colocar a serviço já é mais do que estar pronto. Então, você se perceba, né? Se você, às vezes, pode ser um pastor me ouvindo falando agora, pode ser um diácono, um presbítero, um baterista, um músico, um guitarrista, um dançarino. Você precisa se perceber como aquilo que você faz. Eu sou dançarino? Sim, Deus me escolheu para fazer isso. Vou fazer o meu melhor em cima disso. Então, qual é a função de um pastor? Como se prepara um pastor? Ande com pessoas. Seja um caçador de problemas, mas tenha soluções. Leia a Bíblia. Esteja sempre com a palavra de Deus afiada na sua boca. E muito relacionamento com Deus. Oração. Oração é relacionamento. Como é que você fala e representa um Deus com quem você não tem relacionamento. É complicado. Se eu falo isso na adoração, imagina o pastor, né? Bom, gente. Essa foi minha... Posso ter esquecido alguma coisa aqui, mas estou vendo que já estou com 13 minutos. Mais de 13 minutos. Então, eu não quero prolongar muito nessas mensagens diárias. Não é? Mas espero que você tenha gostado. Deixa aí sua sugestão. Escreva para mim. Compartilha com os teus amigos. E a gente vai falar de todos os assuntos relacionados à mentoria para artistas e líderes cristãos. Então, você pode ser um músico, um outro tipo de artista. Eu sempre falo músico porque eu sou músico. Você pode ser um líder, um líder de célula, um líder de ministério, um líder, um pastor, um bispo. Você pode ser um líder. E você pode ser aquele artista que quer ter uma carreira. Se você quer ter uma carreira também, ande comigo porque a gente fala muito sobre todos esses temas. Aliás, nós estamos revolucionando todos os meus cursos. A gente está unificando porque eu tenho entendido que os líderes que me seguem... O pastor que me segue é músico. O líder que me segue tem uma banda. Então, tudo está meio junto. Então, a gente está unificando os projetos e você vai saber mais disso de amanhã em diante. A gente está fazendo um trabalho bem legal, unificando todos os meus cursos numa plataforma para você poder ter acesso a tudo. Você vai ter a oportunidade de se desenvolver em todas as áreas. Então, aguarde novidades que vem coisa legal por aí. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau.